1, 2, 3, testando! TKS, TKS galera! Como é que é mesmo? Toma mais um! Jay Wagner por aqui, o próprio original aí! Pra que meu? É mais ou menos assim, é mais ou menos assim DJ! Solta o som! É os guripai! Como eu disse antes, um abraço aí a galera dos barracão de zinco, aneleiros, barriga de aço, galera que puxa o pé rachado também! Aí a galera que puxa o travesseiro do presidiário aí, o cimento, né? Um abraço aí galera, galera da Câmara Fria! Enfim, todos vocês que percorrem a 153, a rodovia mais espadalada do globo terrestre aí! E passe aqui no restaurante Fazedinha e dá um alô, dá um vídeo no DJ Wagner! TKS galera! É mais, é mais, é mais aí! Oitava região do Tocantins! Entra no Orkut que vocês veem o próprio original aqui! Wagner, underline, no caos, arroba hotmail.com Telefone 63, 92, 29, 55, 91, DJ Wagner por aqui representando aí as oitavas do Tocantins! Aí um abraço também a galera de Anápolis! Galera que traz a verdura pra cá! Se não fossem os verdureiros, quem seria dessa galera por aqui? Galera que traz o repolho, o tomate, o restante dos leriato aí! Um abraço aí galera, um abraço aí galera! É mais, é mais, é mais! Envolvido!